Segunda-feira é dia de opiniões, temos connosco José Rocha Diniz, obrigada por estar aqui outra vez. Não vamos comentar a questão do referendo e da decisão do Tui, porque até ao momento não teve acesso à tradução do acórdão. Nós tivemos acesso a uma tradução lá em cima que permitiu fazer a peça na redação, mas não teve ainda. José Rocha Diniz logo não pode comentar. Vamos então falar do Swiss ION e da campanha. Não houve grandes novidades no programa eleitoral do candidato a chefe do executivo para um segundo mandato, mas ficou a garantia de que vai haver cinco secretários, porque isso não vai ser alterado. Resta saber se vai haver pastas a mudarem de tutela. O que é que lhe parece? Eu parece-me que vai haver um arranjo, um rearranjo. Mas isto que inicia é uma maior responsabilização dos diretores de serviço. Estamos aqui num... Este sistema de Macau é um sistema complexo, porque, já se sabe, não foi o primeiro chefe do executivo que exigiu que fossem apenas cinco secretários. sabe-se que isso foi uma decisão tomada, enfim, sem, pelo menos, não foi ele que pediu. Não foi ele que pediu. E, aliás, o normal destas coisas é o executivo, quer quanto ao número, quer na forma de composição, ser decidido pelo chefe e não por fontes externas. O que está a querer dizer é que foi na altura da preparação da região administrativa que foi decidido pelo chefe. Sim, sim, foi na altura, toda a gente sabe, uma reunião que sucedeu em Zoói e que, aliás, também teve outra decisão polémica, que foi acabar, mas menos polémica no meu entender, acabar com as duas câmaras municipais. Já se previa isso, uma vez que não é essa a visão chinesa do municipalismo, e foi aí que decidiram que havia cinco. Claramente foi uma tentativa de romper com o passado. Os portugueses tinham sete, passou a ser cinco, que também, no passado, meia dúzia de anos antes, também havia apenas cinco secretários. Está a dizer a economia, se não fará muita diferença, haverá-se, sem dúvida, uma reformulação. Vai haver uma reformulação, certamente, de acordo com as pessoas que também, com as características das pessoas que foram escolhidas, mas, inegavelmente, vai ter que responsabilizar mais os diretores de serviço. Dizer que o senhor, em 18 de setembro, vai anunciar, então, os nomes e que a Alexis Tama, porta-voz do governo, já veio dizer que há colegas dentro do governo que não terão feito o melhor trabalho possível, portanto, antecipam-se várias alterações. Mas, colegas no governo, é porque, precisamente, não há dúvida nenhuma, acho que estamos todos de acordo, que há diretores de serviço que, realmente, foram, como se costuma dizer, erros de casting, não é? Erros de casting. Pessoas que não estavam preparadas naquela altura. No início, no início, tudo se compreende, uma vez que, realmente, também não houve esta preparação, não houve tempo para esta preparação completa, não é? Mas, depois, agora já passaram 15 anos e, realmente, já havia altura dos diretores de serviço de inexperiência. E, realmente, isso foi uma coisa que se provou pelo tempo, quer pelo modo como retardam as suas decisões, que são, no fundo, executivas. E é este o problema, é que os secretários, ainda, de algum modo, ainda têm uma visão política das questões. Os diretores de serviço têm apenas uma visão executiva. Se não executam, alguma coisa está mal. Vamos ver, nas próximas semanas, as novidades a esse respeito. Outra novidade que houve na apresentação da campanha, do programa eleitoral, a Justiça Eona, dizer que iria responsabilizar as operadoras de jogo pelo alojamento e pelo transporte, despesas de transporte, dos trabalhadores não residentes. Portanto, os trabalhadores estrangeiros que contratassem. Em Brossau já veio dizer que vai ter de dialogar com o governo para perceber melhor o que é que isto, exatamente, quer dizer. O que é que acha? O que eu acho é que, em primeiro lugar, não foi bem isso que ele disse. O que ele disse foi que admitia essa possibilidade de responsabilizar. O CIVO normalmente não admite, quando não quer admitir, não é? Não, 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 mas essas coisas não, quer dizer, e como, aliás, se viu da resposta da Ambroso Sou, o assunto tinha nascido há pouco tempo, ou nasceu agora, quer dizer, as operadoras não sabiam de nada, não é? Passaram a saber. Ficaram a saber. Vamos ver como é que vai ficar o diálogo. Bom, nestas alturas, nós precisamos também de ser um pouco, já andamos nisto há muitos anos, não é? Nestas alturas aparecem sempre muitas ideias. Vamos ver o que é que depois, no fundo… Parece-lhe uma boa ideia? Aparece-lhe uma boa ideia, desde que isso seja possível, realmente, é preciso construir casas. Para já há uma questão que eu chamava a atenção. Vamos dizer, muito rápido, senão não temos tempo de falar ainda dos tempos. Sim, sim, mas eu tenho mesmo que dizer isto. Segundo os últimos dados, estão em construção em Macau, na Península, mais de um milhar de casas, de novas habitações, e na Taipa e em Coluane estão muito poucas em construção. Segundo os últimos dados que eu vi, são cerca de 12 mil na Península de Macau, na Taipa, 2 mil e em Coluane, 2 mil, onde parece que havia mais terreno. Então, não há só um problema de terrenos. Há também outros problemas que até agora não… Há mais um problema para o Shiseon resolver no segundo mandato. Um fator interessante, no sábado, quando o Shiseon apresentou o programa eleitoral numa sala onde deviam estar 400, 400 membros do colégio eleitoral, portanto, as pessoas que vão votar nele no dia 31 de agosto, estavam, fizeram as contas, os vários jornalistas, entre 260 e 270 membros, quer dizer que faltavam 140, 130 pessoas que não estavam lá. Sim. Bom, eu não posso responder pelos outros, por alguns dos portugueses, eu sei que estão de férias, não é? E, portanto, era natural que não… Eu já nem percebi, porque esta altura é uma altura muito má, não é? Se calhar é a altura escolhida, mas… Mas, quer dizer, é uma altura para… Há um candidato, era uma altura em que podiam ter mostrado apoio ao seu candidato? Não, mas também vão mostrar o apoio, se calhar, depois, não é? E também não é suposto que todas as pessoas do colégio eleitoral, como disse, que tenham que votar nele, votam em quem ganha a sua consciência, decidir ou até não votar. Sim, mas assinaram a candidatura muito… Assinaram, mas isso não significa que tenham que votar, não é? Ok, vamos lá. Perante as informações que vão tendo durante esta campanha. Obviamente, Bill de Show, vimos aqui, Bill de Show não vai ter o contrato renovado, quer dizer, acabou o contrato que tinha, não tem o novo, acusa a Universidade de retaliação, por ser ativista político, que o José Ono vem dizer que não interfere no assunto, o Gabinete de Apoio ao Ensino Superior também diz que não interfere nestas questões. Há lugares de certeza que não interfere. Parece que o Max sai mal nesta fotografia ou não? Bom, isto vai dar, certamente, muitas linhas, muitas machetes, muitas linhas, quer em Macau, quer fora de Macau. Mas a verdade é esta, a Universidade. A Universidade pode saber coisas que nós não sabemos. Nós não sabemos o que é que está dentro do processo. Nós não sabemos. Por outro lado, sequer que lhe diga, a vida académica não é o ambiente mais saudável do mundo. Há um conjunto de traições e um conjunto de guerras internas. E este Bill de Show faz parte de um grupo que, no passado, também tomou conta de um determinado departamento. Não sei até que ponto isto não é um regresso. Deixa-me só que lhe diga um pequeno... A UMAC tem um problema que é do início. Esta UMAC decorre da Universidade da Ásia Oriental. E a Universidade da Ásia Oriental é a Universidade de Hong Kong. E há ainda aqui uma grande influência dos professores e de uma certa maneira de estar em Hong Kong que em Macau é muito discutível. Eu próprio, enquanto lá estive, sempre recusei esta... Se tu está alguma vez pressionada ou limitada? Estou a brincar. Não, não, mas pelo contrário. Por contrário. E isto, olha, quem trabalha em comunicação, quem trabalha nos média em Macau, nos portugueses, porque nós somos portugueses, não é? Sabe que nós não temos pressões absolutamente nenhumas do governo. E sabemos também, até por uma razão simples, quem é que está na Universidade de Macau? Por exemplo, Agnes Lann. Não consta que a Agnes Lann alguma vez se tenha queixado de ser perseguida e, no entanto, não tem posições. Tem uma voz crítica. Tem uma voz crítica. Portanto, estas coisas é fácil. Quem se sente, quem não tem agora o contrato, naturalmente... Bem, ele já disse que vai revelar documentos que neste momento são secretos, quer dizer, que não pode revelar neste momento, vai revelá-los no futuro e que podem, estes documentos, mostrar melhor o que é que aconteceu. E tu que mostro, porque isso realmente... Agora, uma das coisas também é verdade. Uma das queixas que é feita é de que teria conduta imprópria dentro das aulas. Como é que isso se vai descobrir? Bem, vamos ver se há novos desenvolvimentos desta... Como é que isso se vai descobrir? Isso é muito complicado. Voltamos a falar na segunda-feira. Pode ser que haja novidades já. Se não houver estas, há outras. Felizmente, aqui não temos uma silicisa. Temos aqui montes de assuntos para falar. Boa tarde, boa noite, aliás, e até à próxima.